A largada para a tradicional corrida e caminhada de São Sebastião aconteceu às 9 da manhã do último domingo, 12 de fevereiro, no centro histórico de Ponte Nova. Atletas profissionais e amadores percorreram as ruas da cidade num total de 6 quilômetros e 200 metros entre a linha de partida e chegada. Os inscritos foram divididos em 10 categorias por idade, para homens e mulheres. O evento, realizado pela CIP-CDL e Prefeitura de Ponte Nova, já faz parte do calendário de eventos da cidade e, neste ano, trouxe para as ruas mais de 300 atletas. Nós tivemos participação de 32 cidades, do estado de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E tivemos 245 atletas inscritos na corrida e na caminhada 25. Então, foi um grande sucesso e foi muito bom esse evento mais uma vez. Para os atletas pontinovenses que participam da corrida e conseguem classificação após o quinto lugar geral, há uma premiação especial, como forma de incentivo e valorização. Para quem não conseguir essa classificação geral até o quinto lugar, o primeiro pontinovense que, a partir dessa classificação, recebe uma premiação no masculino e no feminino. Recebe a premiação em dinheiro, a medalha e troféu também. A corrida é um espaço democrático em que há participação de todos, desde o mais velho até o mais jovem. Deficientes físicos também participam e mostram que a deficiência está nos olhos de quem vê. Para estes atletas, também há uma homenagem especial. Atletas com deficientes físicos, nós tivemos um deficiente visual que participou da corrida e outros também especiais. E tivemos também uma premiação para o mais jovem atleta, uma criança de 8 anos, 8 ou 10 anos, se não me engano, e também de um senhor de 78 anos. Ou seja, todo mundo pode participar. Com certeza. Com certeza.